Eu queria contar um pouquinho sobre a cor que vocês estão vendo aí nas paredes. É um lançamento da Coral, chamada Recado de Amor. E o grande chance da história é o efeito velvet. Que se vocês notarem, nas paredes ele dá esse ar aveludado e perolizado. Ao mesmo tempo que eu queria paredes com uma tonalidade neutra, eu também queria algo acolhedor, quente, aconchegante. E aqui sendo um estúdio, quarto, sala, dessa personagem que eu criei independente, que gosta de viajar, receber os amigos, eu acho que ele amarrou muito com o ambiente. Porque a gente está falando de um efeito muito sutil, mas que ao mesmo tempo tem causado uma reação muito positiva, muito gostoso. O que tem nessa parede? É tecido? É revestimento? Todo mundo fica curioso.